Bom, agora eu vou vir aqui na nave, eu vou ativar esses dois atuadores aqui da animação que ele virava para um lado e para o outro. Eu vou usar esses mesmos sensores aqui, não deixa, eu vou fazer com, vou tirar esses daqui e vou fazer direto aqui na nave. Eu vou deixar só em logic essa parte aqui mesmo que fica melhor. Bom, agora eu vou testar aqui. Ah, já funcionou certinho. Salve. Bom, agora eu vou, eu vou ir para, aqui para a parte aqui ó, da nave aqui, que é a parte que adiciona aqui os mísseis. Aqui eu estava usando quatro sensor, aí em Python eu vou usar um só. Vou colocar aqui um controlador Python, vou ligar nesse sensor aí, eu vou ligar todos esses atuadores aqui nesse script que eu vou criar aqui. Eu vou renomear esses atuadores aqui para m1, m2, m3 e aqui o último aqui, m4. Agora eu vou criar o script aqui, vai ser tira.y, m2, 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 m2 Agora eu coloco aqui o sensor, que é esse aqui, copio o nome dele, coloco aqui, coloco igual a C, que eu quero acessar o controle, que é o seu controle, e eu quero acessar o sensor, então eu coloco C.Sensor, aí aqui eu coloco o nome do sensor, agora aqui embaixo eu vou colocar o atuador, como tem 4, eu vou fazer diferente, vou fazer assim, vou colocar um if aqui, mouse.positivo, e se o mouse tiver apertado e for positivo, ele vai ativar o atuador lá, vai ativar o, aí aqui eu coloco o nome do atuador, que é o M1, aí eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo, vou renomear aqui, que é pra ativar o atuador 2, o 3 e o 4, aí eu tenho que desativar eles também, porque aqui se eu apertar o botão no mouse eles vão se ativar e vão ficar tirando todo o tempo, pra desativar eu coloco o else, colo, e se eu vou colocar aqui, é D, que é pra desativar, copio, colo aqui embaixo, coloco 2, 3 e 4, agora vamos testar isso aqui, vou aqui play do jogo, salva, ó, tá ativando, bom, agora eu vou vir aqui pro, pra esse, pra esse tiro aqui, ó, que é o do laser ali, aí que ele tava com o sensor do mouse, eu vou tirar ele, vou selecionar aqui um empty desse, é, um empty desse aqui da nave, vou selecionar esse outro empty aqui, aí eu vou ter aqui o, esse script aqui que eu criei aqui, eu vou ligar aqui, ó, esses, esses dois atuadores aqui, eu vou ligar nesse mesmo script que eu vou executar, é, essa função aqui dentro desse script aqui, só que aí eu vou colocar o sensor aqui, que esse sensor aqui do mouse vai ser o botão esquerdo do mouse, aí eu ligo aqui, ó, tem que colocar aqui, é, vou colocar o mouse 01, que é porque já tem outro nome aqui, ó, já tem outro, é, sensor aqui com esse nome, então eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui mouse 01, e renomeio aqui também, pra mouse 01, então agora, eu vou renomear isso aqui, que vai ser o, vou renomear pra laser, o nome do, o nome do atuador, esse aqui eu vou dar pra, é, é, dz1, aí eu venho aqui, ó, eu vou copiar esse, esse, essa primeira linha aqui, eu vou colocar o, é, vou colar aqui, eu só vou renomear aqui, que é pra mouse 01, se ele for positivo, é, ele vai, é, ativar o, 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 aqui o, o atuador, é, é, laser 1, e, e vai ativar o atuador do laser 2, que é pra, do, ali, do, ali, que eu coloquei ali embaixo, que é um, é pra sair o som, e o outro, é pra, adicionar o laser, aí, aqui, eu vou colocar o, o else, aqui embaixo, pra, desativar eles, pra não ficar ativado todo tempo, copia, e cola aqui embaixo, é, aí eu só mudo aqui, eu coloco o D aqui, aqui também, que é pra desativar, bom, agora vamos testar isso aqui, pode ver que já, já diminuiu bastante, lógico, não tem mais aquele monte de ligação, fica mais fácil de entender, eu acho, do que, do que aquele monte de lógica, no Python, eu acho que fica até mais fácil de entender, tá, tá rompendo certinho, só que daí, agora eu vou selecionar aqui, a nave, ela tinha um, aqui ó, ela tem aqui ainda, esse aqui era o outro atuador que dava movimento, eu não preciso, porque em Python, eu só um já, já dá, já, já o suficiente, aqui, era o comando pra, quando ele recebesse a mensagem morreu, ele tirava o, a nave do jogo, então, eu vou, é, eu vou usar esse mesmo sensor aqui, só que esse comando aqui, eu vou usar no script, eu não vou usar atuador, vou colocar aqui o nome morreu, e aqui eu defino ele no script do jogador, esse sensor, bom, aí, quando ele for, positivo, ele vai, ele vai, é, executar o comando pra tirar a nave da cena, deixa eu colocar aqui, vou colocar um if aqui, bom, agora aqui, eu vou colocar o comando aqui, é, ele vai fazer a mesma coisa que esse atuador aqui fazer aqui, esse atuador aqui ó, é, é, que é ente object, eu vou fazer ele aqui dentro do script, sem, sem usar o, o atuador, então, eu coloco assim, eu tenho que acessar ele pela, pela propriedade dele, que é o objeto conectado, que no caso é esse cubo aqui, então, coloco o, ponto, end, object, assim, então, esse comando aqui, ele já tira nada da cena, então, eu vou testar aqui ó, eu vou mudar esse sensor aqui pra, não, acho que nem precisa, dá pra testar aqui mesmo, pra quando eu morrer, ele, ele, ele vai tirar o objeto da cena, vai adicionar o outro, vamos ver, lá, vai ver que funcionou perfeitamente, ele tirou o outro da cena também, ele vai morrer bem aqui no canto pra ver que vai aparecer no outro, ó, vai tirar esse dali e apareceu no outro, viu, aqui ó, vamos ver que funcionou certinho, ó, aqui dá pra ver que diminuiu bastante já também, vamos selecionar tudo aqui ó, pra ver o tanto de loja que tem aqui ó, tem bem menos, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, agora é, agora falta esse aqui de trás aqui ó, então, eu vou tirar daqui, eu vou ligar ele nesse, nesse script aqui, mas, deixa eu ver, acho que, bom, acho que, esse aqui dá pra deixar aqui mesmo, ó, ele só pra, ele só serve pra, pra adicionar aquele fogo atrás, deixa ele aqui mesmo, então, salva, agora eu vou, é, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, ó, eu vou pra essa pedra aqui ó, e aqui ficou um pouquinho, é, complicado de entender, e eu vou simplificar isso aqui, é, em, 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 em Python ali, então, vou fazer o seguinte, eu vou, deixa eu ver o que eu faço aqui, aqui é quando ele tiver colisão com a nave, ele vai tirar o objeto da cena, vai adicionar o fogo, ele vai mandar mensagem de explosão, ele vai mandar mensagem de ponto, mensagem da vida, e, então, vou fazer o seguinte, eu vou, deixa eu ver aqui, que era pra, acho que era pra sair, mas não tá funcionando, é, porque tá tudo, tá tudo no mesmo objeto, porque se eu, se eu desmarcasse essa opção aqui, se eu tivesse usando esses atuadores em outro objeto, ia sair daqui, ia ficar só os que tava, tava nesse aqui, mas como eu fiz a lógica toda nesse, não, 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 não dá certo aqui, pra, pra desmarcar essas opções, então, aqui, eu acho que dá pra, pra, pra tirar tudo isso aqui, e, e fazer tudo no, aqui no script, a parte aqui do, do atuador, só ficou um pouquinho complicado pra entender que, é, o que cada um vai fazer, então, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou tirar esses daqui daqui, aqui, eu vou colocar um script aqui, é, é, que esse aqui vai ser pra quando tiver colisão com a nave, ele vai, tirar essa pedra da cena, vai adicionar o fogo, vai mandar a mensagem que é pra, executar aquele som, é, mas não precisa eu ligar isso aqui, aqui, eu vou, eu vou fazer aqui o script logo, ó, eu vou colocar aqui, aqui, pedra, ponto, py, é, eu vou, agora eu vou começar aqui o script, eu só vou copiar aqui, esse começo aqui, pra não precisar fazer de novo, que é a mesma coisa, que eu vou colar aqui, vai aqui, vai aqui, agora eu vou ter, é, três sensor, então, então, vou, vou colocar aqui, é, é, c igual a, c ponto sem, é, sensores, 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 aqui eu vou usar um grupo de sensor, eu vou colocar, eu vou colocar, eu coloco só o c aqui, daí aqui embaixo, eu coloco, né, o nome desse sensor aqui, nave, aí eu coloco igual a, c aqui o nome, ó, aqui eu coloco o nome, não precisa eu ficar, não precisa escrever ponto sensor de novo, agora eu vou pegar o laser, porque eu, esse, aqui, teria que ter, é, c, é, c ponto sensores, só que, no caso, eu coloquei ele aqui nesse c, então, eu só, aqui, eu só coloco c, é a mesma coisa, é como se tivesse assim, ó, como se tivesse assim, ó, o c, esse c já representa, ele todo ali, porque eu atribuí aqui, aí, assim eu escrevo menos, agora eu vou pegar esse aqui de baixo, esse aqui é o x, eu vou colocar só x aqui, e como ele é menor, eu vou colocar em cima aqui, ó, x, aí, bom, agora, eu ligo esses sensores aqui, eu vou colocar o script aqui, ó, do, da pedra, daí a primeira coisa aqui, que é quando, ele, tiver colisão com, com a nave, ele vai, é, tirar esse objeto da cena, então, eu vou vir aqui, e, if, é, é, é nave, né, quando tiver colisão com a nave, foi o ponto positivo, foi o positivo, o que é que ele vai fazer, ele vai, é, a primeira ação aqui, é tirar essa pedra da cena, então, eu coloco o, ponto, end, object, pronta, aí eu tiro a pedra, então, eu já elimino esse atuador aqui, não preciso mais dele, aqui, ele vai adicionar o fogo, bom, o fogo eu vou colocar pelo script, é, pelo atuador, é, fogo, ele vai adicionar o fogo, copiar, é, nome, então, pra, pra mim adicionar o fogo, vou ter que colocar aqui o atuador, que é o fogo, pronto, pronto, o atuador fogo, aí, aqui embaixo, eu vou colocar pra, não, não precisa fazer assim, não, vou fazer, assim, assim é mais fácil, vou colocar direto aqui, ó, o atuador do fogo, eu preciso desativar ele, então, eu tenho que, colocar o else, e, copiar essa função aqui, colocar aqui embaixo, que é pra, Ah, vou colocar aqui, vou copiar, esse, colocar aqui, aí, vou colocar aqui pra desativar, porque senão ele, ele vai ficar adicionando um monte de fogo lá, ó, aí, aqui, como ele só vai tirar o objeto da cena, não precisa desativar nada, ele só arranca e pronto, bom, agora eu venho aqui pra esse, é, esse aqui eu vou ver depois, eu venho aqui, ó, explosão, que ele vai, é, é, enviar uma mensagem pra, pra executar a explosão, então, vou colocar o comando aqui, ó, que é, é, send, é, send, mensagem, tem que colocar g aqui, ó, que é o logic g.mensagem, que eu coloco na mensagem, que é a explosão, pronto, já elimino esse atuador aqui, aqui ele manda outra mensagem do ponto, eu vou copiar esse comando aqui, e ele vai enviar aqui a mensagem do ponto, coloco pontos, é, já elimino esse atuador aqui também, vida, câmera, agora, esses três aqui de baixo, é, mensagem de vida, é, esse aqui é pra, acho que é pra, deixa eu ver aqui, é pra quando tiver colisão com a pedra, é, com a nave, ele tem que, é, ele tem que executar esse da vida aqui também, a câmera, porque, esse da vida aqui, é pra, é pra diminuir a vida, e esse aqui é pra tremer a câmera, porque é que quando, quando, quando tiver colisão com a nave, a nave tem que explodir lá, então, eu vou copiar mais dois aqui, vou pegar aqui o nome câmera, tirar esse atuador daqui, e, o vida, aqui ó, vai, tira esse daqui também, aí vai sobrar isso aqui, que é pra, pra, daqui a pouco quando tiver colisão com, 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 com os mísseis, ele vai, ele vai aumentar o ponto lá, é, mais dois só, então eu vou ter que fazer isso aqui ó, vou fazer isso aqui, quer ver ó, é, eu vou copiar isso aqui, e vou colar aqui embaixo, só que eu vou mudar aqui, que vai ser x, ele, ele também vai tirar o objeto da cena, vai ver o som da explosão, é, vai, só que ele não vai tremer a câmera, porque ele só vai tá destruindo a pedra, aqui, ele também não vai tirar a vida, porque ele só tá destruindo a pedra, e ali pontos, ele, ele vai enviar pontos em cima, só que vai ser, essa mensagem aqui, não essa, que é pra o ponto do mísseis que é menor, então vai ficar assim, e o fogo ele adiciona aqui e destrói a pedra, beleza, agora, é, já pode eliminar esse, esse atuador daqui, agora, né, tem um laser aqui, né, o laser é pra, é para quando acertar a pedra, só que, eu fiz uma coisa errada aqui em cima, que agora que eu percebi, por que, quando, ele, aqui é pra quando tiver colisão com a nave, então, quando tiver colisão com a nave, some a pedra e a nave. Então Não Aqui o ponto não faz ponto Então eu vou ter que tirar isso aqui Não faz ponto, só faz ponto quando for destruir Ele só destrói ele Quando tiver no X ou no laser Eu vou fazer o laser agora Copiar isso aqui Colocar aqui embaixo E eu vou mudar aqui Vai ser pontos Aqui ele vai fazer ponto Vai executar a explosão Vai tirar a pedra da cena Executar a explosão Adicionar ponto E adicionar o fogo Mas só que aqui vai ser no sensor layer Nesse sensor aqui É, laser é Então Faltou mais Alguma coisa aqui Deixa eu ver Bom, acho que é só isso Daí aqui Aqui é pra dar movimento Na pedra Eu vou deixar assim mesmo Porque se eu for colocar ali no script Não vai dar certo Porque Eu tenho que ter um script Com o que manda É, vários pulsos Se eu mandar vários pulsos aqui Vai fazer É, vai dar Vai dar coisa errada Então eu vou ligar isso aqui Só pronto pra ele Mandar a mensagem Agora Nós tem essa outra pedra aqui Vamos testar Vamos testar essa aqui Primeiro Vamos salvar Não tá destruindo a pedra Eu devo ter feito Eu errei aqui Alguma coisa Vou ver aqui Tem erro aqui Na linha 9 Linha 9 Aqui ó Eu coloquei dois sinal De igual aqui Aqui eu vou apagar um Deixar um só Errei ali Agora eu vou salvar Vamos testar Ainda Ainda não tá funcionando Deve ter outro erro Vamos olhar aqui no console de novo Agora deu erro na linha 13 Vamos olhar aqui na linha 13 Aqui ó É que é o i aqui Não é i Eu errei de novo Bom Vamos testar agora Acho que agora vai Ainda não foi Então vamos olhar aqui de novo Vai ter erro na linha Linha Erro na linha 22 E erro na linha 15 Linha 15 E na linha 22 Aqui ó Erro na linha 15 Eu coloquei É T aqui Mas é i Vamos ver se vai agora Bom Ainda não tá funcionando Agora que o erro Tá na linha 30 Linha 30 Tem outro erro É aqui ó É aqui ó Outro erro aqui da linha 30 É por causa do i aqui Sendo que é Ectilet Bom Salvar de novo Vou ver agora No que vai dar Bom Agora Agora já Já tá tirando Já tá tirando A pedra Pelo menos isso Já tá Já tá tirando Ele funcionou só É pra enviar Deixa eu ver Como aqui Eu Errei aqui no A mensagem aqui Tem que ser dois S Aqui eu errei Nesse comando aqui Que envia mensagem Sem atuador Ele envia direto Do script Agora eu vou salvar E vou testar Bom Agora eu vou seguir Certinho Aumentou o ponto Fez a evolução Dessa região Adicionou o ponto Perfeitamente Tem É Sem Aquele Aquela complicação Que tá agora Pode ver a diferença Desse logic Pra esse aqui De antes Bem mais complicado De entender Esse aqui é bem mais simples Fica bem mais fácil Salve E aí O que é isso? Obrigado.